Acredite Nenhum de nós Já nasceu Com jeito pra Super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer Dos limites Escalando as fortalezas Conquistando O impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus A asas Faz teu corpo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impartível Mostra o teu valor Campeão Vencedor Deus Deus A asas A asas Faz teu corpo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impartível Te mostra o teu valor Acredite Nenhum de nós Já nasceu Com jeito pra Super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo Os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Pela fé Campeão Vencedor Vencedor A asas Mas eu vou Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impartível Te mostra o teu valor Quantos recordes Você pode quebrar As barrilhas As barrilhas Você pode Trapassar E vencer Campeão Vencedor Deus a asas Mas eu vou Campeão Vencedor Essa fé que te faz Impartível Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Deus a asas Mas eu vou Campeão Vencedor Deus a asas Essa fé que te faz Impartível Te mostra o teu valor Campeão 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 Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão chegando o nosso Café com Deus de Pastor Lucas e que vão acompanhar no decorrer do dia. Campeão Não importa em tempo que você venha a melhor. Não importa em tempo você venha acompanhar essa programação. Deus fará o impossível na sua vida em nome de Jesus. Como a canção diz, você pode todas as coisas. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a minha força, o meu socorro vem de Deus, então nós podemos todas as coisas. Basta crer, querer, confiar e persistir através da fé Muito bom dia a todos, se torne um campeão, se torne um vencedor A Bíblia diz, os nascidos de Deus vencem o mundo Quem são os nascidos de Deus? Aqueles que estão cheios da presença de Deus Hoje estamos vivendo os três meses da presença de Deus Da mesma forma que a Arca da Aliança, ela entra na casa de Obed-edom E nos três meses que a Arca da Aliança ali permanece São três meses de bênçãos, de vitórias, de mudança A vida de Obed-edom e sua família houve uma transformação Existe um antes da presença de Deus na casa de Obed-edom E depois da presença de Deus Assim também é na nossa vida Existe um antes sem a presença de Deus Mas um depois com a presença de Deus E com a presença de Deus nós vencemos o mundo Vencemos as adversidades, vencemos os problemas Por quê? Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor Muito bom dia a todos, uma terça-feira abençoada, produtiva Cheia de bênçãos, de vitórias Que Deus possa lhe trazer muitas vitórias e bênçãos nesse dia Em nome de Jesus Prepare aí o seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos Você que me acompanha pelo Youtube E ainda não é inscrito nesse canal Escreva-se Para que você possa acompanhar os conteúdos novos que nós colocamos ali As programações que nós temos ali Então você pode estar seguindo a gente também no Youtube Em nome de Jesus Certamente irá testemunhar maravilhas de Deus na sua vida em nome de Jesus Tá certo? Café com Deus chegando um pouquinho mais cedo Terça-feira como de costume E as quinta-feira chegando um pouquinho mais cedo Trazendo uma palavra de fé, de amor, de esperança Pois a palavra de Deus cura A palavra de Deus, ela salva A palavra de Deus, ela liberta Quando nós praticamos a palavra de Deus Quando nós vivemos a palavra de Deus A palavra de Deus, ela é eficaz na vida daqueles Que praticam ela Que confiam Que verdadeiramente É a promessa de Deus E como Deus não é homem para mentir Nem filho do homem Para que se arrependa do que prometeu Então A promessa Ela vai se cumprir Na nossa vida Em nome do Senhor Jesus Tá certo? Não importa Qual seja o problema A diversidade que você venha a passar Busque essa força em Deus Busque se fortalecer Na presença de Deus Busque se alimentar Das coisas celestiais Das coisas do reino de Deus Que vão edificar Transformar a sua vida E seus pensamentos Principalmente As suas atitudes Terão boas decisões Em nome de Jesus Eu estou com a Bíblia No livro de Salmos Eu quero compartilhar com você Essa mensagem Em nome de Jesus Lembrando que você pode estar conosco Em uma de nossas reuniões Em nossas igrejas Sábado, 5 horas da tarde Nós estamos em Daial Realizando ali A busca pela presença de Deus Buscando A presença de Deus Que nos faz vencedor 5 da tarde Rua Peru 236 Bairro das Nações Em Daial Se você É de Ascurra Piona Rodeio Cidades vizinhas Você pode estar conosco Domingo As 7 horas Da manhã Também Nas primícias Entregando a Deus O nosso melhor Domingo pela manhã Estamos entregando no altar O nosso melhor Que é O nosso coração A nossa alma Crendo Que Deus Está em primeiro lugar Na nossa vida Rodom Pedro II Número 92 Bairro Estação Ao lado da padaria Do Alemão Você É o meu convidado Todo especial A participar De uma de nossas Reuniões Em nome de Jesus E muito em breve Estaremos aqui No solo sagrado Onde será O celeiro de almas Está quase Estamos lá Devagarzinho Até dia 31 de dezembro Já teremos Já condições De entrar E realizar A nossa Vigília da virada A vigília Da presença De Deus Já temos nome A vigília Já tem nome Vigília Da presença De Deus Porque nós vamos Terminar o ano Na presença De Deus Vamos iniciar O ano De 2024 Na presença De Deus Nós não queremos A presença De Deus Só três meses Na nossa casa Na nossa vida Mas nós queremos A presença De Deus Eternamente No nosso coração Salmos capítulo 31 Versículo 15 Diz assim Nas tuas mãos Estão Os meus dias Os meus dias Eles estão Na mão de Deus Quando você Coloca os teus dias Na mão de Deus Então você deixa De ser uma pessoa Ansiosa Você deixa De ser uma pessoa É preocupada Sabe A falta De esperança É porque a pessoa Não crê Em quem A sua vida Está Depositada Em quem você Tem Depositado A sua fé Então o salmista Diz Os meus dias Os meus dias Estão Nas tuas mãos Se os meus dias Estão Nas mãos De Deus Ainda que venha Problemas Esse problema Para Me atingir Ou para me derrotar Ele tem que me tirar Ele tem que me tirar Da mão de Deus Porque Eu coloquei A minha vida Nas mãos de Deus E é isso Que o ser humano Aquele que se diz Crer em Deus Deve fazer Pois os dias O tempo Pertence a Deus Eu coloquei Os meus dias Na mão de Deus Eu coloquei O meu futuro Na mão de Deus Eu coloquei O meu passado Na mão de Deus Eu coloquei O meu presente Na mão de Deus Agora Eu vivo Na completa Dependência Desse Deus Grandioso Esperando Que Ele Possa me socorrer Quando surgir Uma diversidade Mas é necessário Que eu venha entender Que o tempo Meu tempo Meus dias Estão na mão de Deus Aquilo que eu busco Aquilo que eu almejo Aquilo que eu desejo Alcançar Está na mão de Deus Tudo o que eu quero Tudo o que eu preciso Está nas mãos de Deus Se o meu tempo Os meus dias Estão na mão de Deus Então Ele sabe A melhor hora Para me entregar E Ele diz Nas tuas mãos Estão os meus dias Livra-me Das mãos Dos meus inimigos E dos meus Perseguidores Então O salmista diz Senhor A minha vida Está nas tuas mãos O meu tempo Está nas tuas mãos Só que talvez A pessoa não tenha Colocado o seu tempo Para Deus Talvez o tempo dela É tempo de preocupação De ansiedade É tempo de aflição Quando Ela deveria De pegar esse tempo De pensamentos Vagos Ou vazios E colocar Na dependência De Deus E Deus Ele vai livrar Livrar desse Problema Dessa doença Dessa situação Que você vem enfrentando E diz Livra-me Das mãos Dos meus Inimigos E dos meus Perseguidores Faz Resplandecer O teu rosto Sobre o teu Servo Salva-me Por tua Misericórdia Então Ele pede Que a luz De Deus Venha Iluminar O rosto Iluminar O seu pensamento Seus olhos Para que ele possa Ver A grandeza De Deus E ele diz Salva-me Por tua Misericórdia Não que eu mereça Não que eu mereça Mas Deus Me salva Por causa Da tua Misericórdia Ilumina O meu rosto Me tira Os meus olhos Das trevas Dos problemas Das adversidades Ilumina Os meus caminhos A tua presença Vem sobre A minha face A Bíblia fala Que Quando Moisés Desce do monte Depois de ter passado Quarenta dias A presença De Deus Foi tão forte No seu semblante Que ninguém Conseguia Olhar Para o rosto De Moisés Colocaram ali Um avental Um lenço Sobre O rosto De Moisés Porque De tão forte Que A presença De Deus Na vida Dele estava É isso Que o salmista Está pedindo Senhor Se a tua presença For na minha vida Os meus inimigos Não vão resistir Se a tua presença Estiver na minha vida Os problemas Não podem permanecer Por muito tempo E ele diz Faz e resplandecer O teu rosto Sobre o teu servo Salva-me Por tua misericórdia Não seja eu Envergonhado Senhor Pois Te invoquei Envergonhados Sejam os perversos Emodecidos A morte Então ele diz Senhor Que eu não seja Envergonhado Porque eu te invoquei E a Bíblia diz Invoca-me no dia Da tua angústia Que eu te responderei Olha o salmista Reivindicando Senhor O Senhor disse que Se eu te invocasse O Senhor me responderia Eu estou te invocando Então não me deixe Envergonhado Porque eu te invoquei Eu te busquei Eu te sirvo Eu coloquei os meus dias O meu tempo Eu coloquei Nas tuas mãos É isso Que nós devemos fazer Senhor Eu estou te buscando Senhor Eu estou te servindo Ó meu Deus Me salva Pela tua misericórdia Mas Eu entreguei A minha vida Pro Senhor Eu ando Nos teus caminhos Eu faço A tua vontade Então não me deixa Ser envergonhado Não me deixa Ser envergonhado Diante dos meus adversários Diante dos problemas Porque eu tenho Te invocado Eu tenho Te servido Eu tenho sido Fiel Quem fez uma oração Parecida com essa O rei Ezequias Lembra Senhor Que eu te peço Andei reto Diante de ti Fiz o que era certo Aos teus olhos A Bíblia diz Que ele chorou Amargamente Outras palavras Senhor Tem adiantado Eu ser fiel Ao Senhor 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 Tem adiantado Eu andar Nos teus caminhos Porque Olha a situação Que eu estou passando Senhor Vai me deixar Ser envergonhado O Senhor Vai me deixar Ser abatido Por esse problema Olha o salmista Olha a conversa Do salmista Para com Deus Senhor Eu tenho Te buscado Então me salva Me livra Me proteja Faça que envergonhado Sejam os meus inimigos Aqueles que estão Esperando eu cair Mas não me deixa Ser envergonhado A Bíblia diz Envergonhado E confundidos Serão todos aqueles Que se levantarem Contra os seus Os ungidos de Deus Como falávamos ontem Nós somos de Deus Nós temos invocado Você tem servido a Deus Você tem sido fiel a Deus Então não se preocupe Porque Deus não é homem Para mentir Deus vai fazer de você Um vencedor Deus Ele não vai permitir Que você seja envergonhado Envergonhado É o diabo Envergonhado É o diabo Que tem se levantado Para tentar frustrar Os teus sonhos Então ele diz Não seja eu Envergonhado Senhor Pois Te invoquei Envergonhado Sejam Os perversos E mudeçam Na morte E mudeçam Os lábios mentirosos Que falam Insolentemente Contra o justo Com uma arrogância Desdém Ele diz Senhor Então que eles sejam derrotados Que eles sejam envergonhados Que eles sejam Envergonhados Mas não nós Mas não eu E ele diz Como é grande A tua bondade Que reservaste Aos que temem Da qual usas Perante Os filhos dos homens Para com os que em ti Se refugiam Como é grande A tua bondade Que reservaste Aos que o temem Então Deus Ele reservou Uma bondade Existe uma reserva De bondade De Deus Para quem teme a ele Existe uma reserva De bondade Para quem Confia em Deus Para quem espera em Deus Você confia em Deus? Você teme a Deus? Então Deus tem uma reserva De bondade Uma reserva de bênçãos Uma reserva de vitórias Uma reserva de ajuda Para você sair Para você sair Dessa situação Para você não permanecer E não ser envergonhado E ele diz No recôndito Da tua presença Tu O esconderás Quer dizer No esconderijo Da tua presença Tu Os esconderás Das tramas Dos homens No esconderijo Os ocultará De contenda E de línguas Então Deus Ele vai Te esconder Vai te proteger Os problemas Eles não irão te ver Não irão te achar O diabo Ainda que ele tente Mas ele não vai te encontrar A Bíblia diz Que Deus cega Os nossos inimigos E isso aconteceu Quando O profeta Ele Sendo perseguido Pelos seus inimigos O servo levanta Pela manhã E olha pela freste Da onde eles estavam E diz Ah meu senhor Estamos perdidos Porque aonde eles estavam Ali Eliseu Eles estavam cercados Por seus inimigos Que vieram para matar Eliseu E Eliseu disse Senhor Abre os olhos Do teu servo Porque Ele não consegue Te enxergar Ele só enxerga Problemas Ele só enxerga A quantidade Dos nossos adversários Então Deus Abriu os olhos Do servo E ele pôde ver Um grande exército Que era Muito mais numeroso Do que Os da Síria Que vinha Contra Eliseu E quando Os inimigos Chega próximo Eliseu Ora e disse Senhor Cega os meus inimigos E eles foram Cegados E não reconheceram Elias Eliseu E Eliseu Leva eles Até Samaria E ali Alimenta eles Deus Ele tem esse poder De cegar De cegar os teus inimigos E não conseguir Reconhecer você Então não se preocupe Se você tem Clamado a Deus Se você tem Temido a Deus Existe uma reserva De bondade E quando você Ora Quando você busca Deus Ele responde Deus Ele é Poderoso Para fazer o impossível Acontecer na sua vida Agora Você precisa Crer Nessa grandeza Nesse poder Nessa bondade Que ele reservou Para cada um de nós E ele diz Bendito seja o Senhor Que engrandeceu A sua misericórdia Para comigo Numa cidade Sitiada Então ele diz Senhor O Senhor Aumentou a misericórdia Para comigo Mesmo numa cidade Que eu me encontrava ali Perdido Aflito Mas o Senhor Me protegeu A tua misericórdia Foi maior do que eu imaginava Eu disse Na minha pressa Estou excluído Da tua presença Não obstante Ouviste A minha súplica Quando clamei Por teu socorro Olha o que o salmista Disse Na pressa Quer dizer No apuro No desespero Naquele momento Que bate A ansiedade A angústia Ele disse Que Deus O tirou Da presença dele Talvez você Diz Pastor Olha Por que eu não sinto A presença de Deus Por que eu oro E eu não sinto A presença de Deus Não quer dizer Que Deus Está ausente De você Ou que ele Deixou A sua presença Não O que me faz Ter certeza De que A presença de Deus É na minha vida É o meu caráter Com ele É a minha confiança É a minha retidão E o salmista Diz Em um momento Na minha pressa No meu desespero Eu achei que Deus Tinha saído Da minha presença Mesmo quando eu Continuava servindo Temendo Amando Acima de todas as coisas Mas no meu desespero Em meio aos problemas Que surgiram Sobre Mim Eu achei que Deus Havia me abandonado Então veja que Deus Ele não nos abandona Então quando ele pensou Ele pensou Talvez você pensou Como o salmista Olha o versículo 22 Eu disse Na minha pressa Estou excluído Da tua presença Quer dizer Na hora do apuro Do sufoco Ele disse Poxa Deus me excluiu Deus me esqueceu Deus me abandonou Deus me rejeitou Deus me tirou Da presença dele Mas ele Servia Temia Talvez você Dá sim Talvez você Você olha pra sua vida Poxa Mas eu tenho temido A Deus Tenho servido A Deus Será que Deus Me tirou Da presença dele Não A Bíblia diz Que Ainda que uma mãe Esqueça o filho Que ainda amamenta O Senhor Jamais Jamais esquecerá Dos seus E eu disse Na minha pressa Estou excluído Da tua presença Não Abstante Ouviste A minha Súplica Vós Quando clamei Por teu socorro Então ele disse Deus ouviu Deus ouviu Eu achava que Deus Tinha Me abandonado Mas quando eu clamei Quando eu busquei Ele ouviu a minha voz Sabe qual o problema Às vezes Que a pessoa Ela se sente Tão oprimida Tão sobrecarregada Com os problemas Que ela esquece Do principal Pra Deus agir Na nossa vida É clamar É orar É buscar É confiar As pessoas Que vivem No modo Natural Elas dizem Deus sabe O que eu preciso Deus sabe A minha necessidade Mas ele diz Invoca-me No dia da tua angústia Que eu te responderei Peça Clame Invoque Fale com Deus Coloca tua vida Todos os dias A esse Deus Deus Ele não tirou Você da presença dele Pelo contrário Os problemas As adversidades Não significa Que Deus Não está contigo Mas Que ele está ali Pronto Pra ouvir O seu clamor Pronto Pra ouvir A sua oração Pois A oração O que é a oração Senão uma certeza De que há um socorro Presente Na nossa vida Em meio Às adversidades Então ele diz Amai o Senhor Vós Todos os santos O Senhor Preserva Os fiéis Mas Retribui Com largueza O soberbo O soberbo Sede fortes E revigora-se O vosso coração Vós Todos que esperai No Senhor Eu espero em Deus Eu espero em Deus No Senhor O meu socorro Vem do meu Senhor E o teu socorro E o teu socorro Deus disse que O Senhor Preserva os fiéis Você tem sido Fiel a Deus Deus vai te preservar Deus vai preservar O seu trabalho Deus vai preservar Os seus planos Os seus projetos Deus vai Preservar A sua alma A sua integridade Agora lembra Os fiéis Aqueles que o temem Aqueles que servem Aqueles que confiam O Senhor se lembrou De mim Não é isso Que nós colocamos Não é isso O nosso O nosso bordão O Senhor se lembrou De mim De quem o Senhor Se lembrou Dos fiéis Para quem Deus Tem reservado A bondade Para os fiéis Para aqueles Que nele confiam Deus Ele jamais Vai se aproximar De quem não Confia nele A Bíblia diz Quando você Orar Creia Que Deus está ali Vamos falar com Deus? Prepare seu copo Com água Prepare sua peça De roupa Vamos falar com esse Deus Maravilhoso Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Eu entro na tua presença Nesse momento Para buscar Meu Deus A tua face Invocar O teu santo nome Porque só o Senhor Tem poder Meu Pai Para mudar A situação A diversidade Que sobrevém A nossa vida Pessoas Meu Pai Pessoas que pensavam Que O Senhor tinha Se afastado Da presença Dela Pessoas que Acreditavam Que o Senhor Havia Abandonado Mas a tua palavra Diz Perto está o Senhor Do aflito E do necessitado Daquele que tem Clamado E confiado Na tua bondade Na tua infinita Misericórdia Meu Pai Então visita Essa pessoa agora E toca Meu Deus Com as tuas mãos Poderosas Senhor não permita Que essa pessoa Seja envergonhada Mas envergonhado E confundido Sejam Os problemas A diversidade Que tem se levantado Contra A vida Deste homem Dessa mulher Meu Deus Abre portas Que estão fechadas Supre Ó Deus A necessidade Do teu povo Aqui Meu Deus Na arca da aliança Há pedidos Pessoas Suplicando Meu Pai Aqui tem pedidos Que clama Meu Deus Por uma resposta Por um milagre Então vem Senhor De encontra A esses pedidos E dá resposta Ao teu povo Faz a diferença Meu Pai Entre quem serve E quem não serve Entre os que confiam E os que não confiam Entre os que creem E os que não creem Faz meu Deus A diferença Em o nome Do Senhor Jesus Manifesta A tua glória O teu poder A tua bondade Que foi reservada Aos que o temem Aos que são fiéis A tua palavra Confiante Meu Pai Na tua promessa Então vem de encontra Meu Pai Pra curar Pra libertar Pra prosperar Prospera Meu Deus O dizimista O ofertante Coloca nas mãos Desse homem Dessa mulher O dom Da prosperidade Coloca Meu Deus Nas mãos Dessa pessoa A unção Do possuidor Que possa possuir E conquistar Através Da tua presença Através Do teu poder Meu Pai Que essa pessoa Possa Glorificar O teu nome Em o nome Do Senhor Jesus Consagre Esse copo Com água Coloca Nessa água Meu Deus O teu poder A unção De cura De libertação Quando essa pessoa Beber Dessa água Que ela seja Curada Que ela seja Liberta Que ela seja Livre De todo Esse mal Fortalece Meu Deus O coração Desse homem Fortalece Meu Deus O espírito Dessa criatura A tua palavra Diz Quando O espírito Do Senhor Se apossou De Davi Ele se fez Forte Faça isso Meu Pai Que a tua Presença Seja Seja vivo Seja vivo Na vida Deste homem Dessa mulher E que ela seja Pronta Para vencer Os Golias Que se levantam No dia a dia Através Do teu poder Pois eu abençoo Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E declara A cura Libertação Aonde chega Essa oração Chega também O milagre Seja livre Dessa depressão Seja livre Dessa ansiedade Seja livre Desse câncer Desse tumor Seja livre Dessa miséria Seja livre Desse mal Que tem atuado Na sua vida Chamado vício Seja livre Dessa desgraça Em nome De Jesus O Senhor Jesus Te liberta Dessa maldição Para a glória E honra Do Senhor Jesus Eu determino A sua vitória Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome De Jesus Amém E graças A Deus Graças A Deus Beba Dessa água E seja Curado Seja livre Em nome De Jesus Seja livre Deus Ele tem Uma reserva De bondade Para quem Teme a Ele Se você Teme a Ele A bondade De Deus Para você Nunca Acaba Apenas Creia Confie E declare O Senhor Se lembrou De mim Tá certo? Olha Seja um Desimista Seja um Ofertante Nesse ministério Nesse ministério Construindo a nossa Série Dia a dia Eu sempre falo Que Deus Deu esse nome Nação Escolhida Deus Deus é quem Escolhe as pessoas Deus é quem Escolhe aqueles Que vão ser Abençoado E fazer Diferença Então Então se você Você acredita Que você é um Escolhido De Deus Então Semeie Plante em nome De Jesus Tá certo? Nós vamos Realizar uma rifa Da bicicleta De 18 marchas Dia 20 Nós vamos fazer o sorteio E eu queria que você Pegasse um número Pega um número Dois números Como eu falei No mínimo Pega cinco números No mínimo Porque todo valor Vai ser Destinado A essa construção Da nossa Preparação Do dia 31 Se você crê Que quem planta Acolhe Então plante Porque quem planta Acolhe Mais bem-aventurado É o que dá Do que o que recebe Tá certo? Gente Um bom dia a todos Que Deus abençoe Fiquem na paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu não vou nem falar O nome de quem está aqui Sintam-se todos Abençoados Em nome de Jesus Bom dia a todos E até mais Que a presença de Deus Como entrou na casa De Obede Dom Entre na sua casa E traga prosperidade Traga saúde Traga vida E vida Em abundância Bom dia a todos